Música Você pode marcar um congresso, missionário aqui no palácio Ninguém vai ouvir a sua mensagem, mas Jesus tá lá na praia E tem uma multidão ouvindo a sua voz É porque Jesus chegou na área E na onde Jesus chega Alguma coisa Jesus ele está dizendo pra você e pra mim aqui nessa tarde de hoje Ele veio aqui, ele marcou esse culto É pra curar sua alma Pra curar o lado de dentro da sua vida Chega a ficar no culto frio No culto gelado Sem sentir a presença de Deus Ele está dizendo aqui hoje Ele vai curar o lado de dentro E a presença do Cordeiro Ela vai descer sobre a sua vida Ela vai descer na sua alma Deus está dizendo pra você que hoje Prepara Porque ele cura a sua alma E o Cordeiro vai descer na sua vida Essa é a ordem de Jesus Ela vai para a tua casa Porque quando você está aqui Jesus está cuidando lá E quando você chegar na tua casa Tem uma bênção te esperando Aí você vai para o caminho Mas se desvia A bênção foi embora O anjo já se foi Mas vai para a tua casa Porque quando você chegar lá Tem algo de dentro Quem vai se abaixar Quem vai dizer que não é nada E vai dizer que a glória é dele A honra é dele O poder é dele Porque todas as coisas Foi feito por ele E para ele Deixa eu te dizer uma coisa Feche a sua boca E para dizer que você é bom Que você pode Que você tem Comece a falar Se eu não sou nada É Jesus que faz É Jesus que batiza É Jesus que renova É Jesus que trabalha Se não fosse ele na minha vida Eu não fazia nada Se fosse Deus na minha vida Eu não seria nada Você era um pobre Miserável, pecador Você não era digno de nada Estava atolado no pecado Mas Jesus te rescatou Te trouxe aqui neste lugar Então dê glória para ele Honra a ele Exalta a ele Porque ele é digno de toda glória Miserável